O Ministério da Saúde ainda analisa a mostra de uma moradora aqui de Três Lagoas que ela teve suspeita de reinfecção pela Covid-19. A Tati Simon tem mais informações. Olá, bom dia. Eu chego agora na programação com informações sobre os casos suspeitos de reinfecção pela Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Ainda na semana passada, nós falamos sobre os 20 casos no estado que estão sendo investigados pelo Ministério da Saúde. E ontem eu conversei com a coordenadora de vigilância epidemiológica aqui de Três Lagoas, a Adriana Spazapan. E segundo ela, a Secretaria Municipal de Saúde ainda não obteve nenhuma resposta do Ministério da Saúde. Ou seja, o teste da paciente de 27 anos ainda está em análise e o resultado não tem prazo para ser divulgado. Para quem não se recorda deste caso, a paciente é uma jovem que teve Covid-19 há seis meses e agora, mais recentemente, ela voltou a apresentar sintomas da doença. Porém, desta vez, em um grau mais intenso de dor dos sintomas que ela apresentou. Ela foi isolada da família para fazer a quarentena e pode sim ter sido reinfectada. Inclusive, as autoridades insistem que mesmo após contrair o novo coronavírus, a pessoa precisa continuar usando a máscara e tendo hábitos de higiene por conta exatamente disso, do risco da reinfecção. Vamos acompanhar o que a coordenadora do setor da vigilância epidemiológica tem a explicar sobre o caso. A gente encaminhou todos os documentos para a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, onde eles vão avaliar os documentos, encaminhar as alíquotas do material genético coletado para o IAU, que é o Laboratório Adolfo Lutz de São Paulo. Diante a suspeita, como é um procedimento do Ministério da Saúde, essas amostras precisam ser reavaliadas para, de fato, a gente conseguir confirmar essa reinfecção. Esse diagnóstico, ele pode demorar um tempo? Sim, na verdade, eles não nos dão previsão, né? Como a gente está, o Brasil inteiro, com vários laboratórios encarregados para fazer essas análises, então a gente não consegue nos colocar uma data precisa para esse resultado. É muito importante a gente continuar, mesmo o paciente que está confirmado para a COVID, saiu do isolamento, continuar com o uso da máscara e todos os cuidados, né? Porque a gente sabe que pega outras vezes e, às vezes, também a gente tem aqueles portadores assintomáticos. O paciente pode estar, sim, com o vírus no trato respiratório e pode transmitir para as outras pessoas sem sintoma algum. Bom, então, tá aí, a gente segue acompanhando esse caso aqui de Três Lagoas e também estamos atentos às suspeitas relatadas nas outras cidades do Estado. Lembrando que, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, além desta ocorrência aqui em Três Lagoas, Campo Grande registrou nove casos suspeitos de reinfecção pela COVID, quatro casos foram registrados em Corumbá e um em Antônio João, Coxim, Dourados, Fátima do Sul, em Vinhema e em Maviraí.